Olá pessoal, o programa Mãos à Obra foi às ruas para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Então vamos à primeira pergunta. Eu quero saber qual a diferença que existe entre acabamento fosco e acabamento com brilho. Olá Alexandre, o acabamento fosco ajuda a disfarçar as imperfeições da tua parede. Já o acabamento brilhante, ele forma um filme liso, facilitando muito mais a limpeza. Se o ambiente receber muita luz natural, evite os acabamentos com muito brilho. Dê preferência aos acabamentos foscos, pois eles não ficam encandeando tanto. É preciso colocar antes de pintar a massa acrílica. Olá Laelson, a utilização de massas não é obrigatória. Se você quer um acabamento mais rústico na sua casa, basta selar a parede e em seguida pintar. Mas se você quer um acabamento mais sofisticado, é recomendado utilizar massa corrida em ambientes internos e massa acrílica em ambiente externo, deixando a parede lisa com acabamento muito mais fino. A parede emmaçada também favorece o espalhamento da tinta na parede, fazendo com que a sua tinta tenha muito maior rendimento. Meu nome é Renato Félix e já chega no fim de ano e eu costumo pintar a minha casa, sabe? Aí, em relação à tinta, quando eu pinto ela, fica com muitas bolhas na parede. Aí isso é chato. Aí eu queria saber se tem como resolver isso aí. Olá Renato, que ótima pergunta! O aparecimento de bolhas durante a pintura se dá porque o filme antigo foi depositado em cima de uma parede com poeira. E aí, como resolver essa situação? Bom, você vai pegar uma lixa fina, vai lixar essa parede para abrir poros. Depois, remova o pó com um pano úmido e aplique o produto chamado fundo acrílico preparador de paredes. Esse produto é bem fininho. Ele vai penetrar nos poros da pintura e vai fixar essa tinta na parede, para que a nova pintura fique bem aderida e não haja aparecimento de bolhas. Minha dúvida é se podemos efetuar pinturas em cima de papel de parede. Olá Francisco! Hoje no mercado existe uma infinidade de tipos de papéis de parede. Existem papéis de paredes apropriados para receber pintura. E como é que eu vou saber disso? É simples? Você faz um teste molhando o papel de parede. Se o papel de parede absorver a água, é sinal de que ele vai aceitar bem a repintura. Agora, se o teu papel de parede, ao ser molhado, a água escorre, é sinal de que ele é muito hidrorrepelente. E o que fazer para pintar? Primeiramente, aplique um produto chamado fundo acrílico preparador de paredes, para selar esse papel de parede. E em seguida, após a secagem, aplique uma tinta acrílica. De preferência, uma tinta premium. A minha dúvida é o tempo de duração de determinadas pinturas, em que você possa retocá-la. Ao invés de pintar tudo, você fazer retoque e ela permanecer da mesma forma como era o original. Olá, Aldo. Sobre retoques numa parede já pintada, é muito importante a gente observar qual foi o tipo da tinta utilizada. Tintas de categoria premium demoram muito mais tempo a queimar com o sol e aceitam retoques depois de alguns meses de aplicada. Observe também a intensidade da cor que está na parede. De um modo geral, cores muito intensas não aceitam bem o retoque e é necessário, sim, repintar toda a parede. Eu queria saber se há necessidade de eu passar selador na parede antes da pintura. Olá, amigo. Existem vários tipos de seladores no mercado. Seladores para alvenaria, seladores para madeira, seladores para metais. O papel do selador é fechar os poros dessas superfícies, fazendo uma aderência melhor para o sistema de pintura e aumentando o rendimento da tinta. Portanto, nunca abra a mão do selador. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. E eu estou deixando uma dica toda especial para vocês lá no Instagram TV. Tchau!